Boa noite, agora ficou um pouco alto, tudo bem com todo mundo, espero que todos estejam bem, é muito bom estarmos mais uma vez aqui juntos na mocidade, glorificando o nosso Deus, podendo louvar em comunhão e a gente vai começar com a oração hoje, vamos ficar de pé, vamos orar, bondoso e maravilhoso Deus e Pai, mais uma vez em tua presença nós estamos, somos gratos por entrar em tua presença, louvar o teu santo nome, gratos por em comunhão como igreja te adorar Pai, recebe o nosso louvor, nós vimos para cá e queremos realmente engrandecer o teu nome, nos ajuda a viver conforme o que cantamos e o que vamos aprender aqui, é o que nós te pedimos em nome do nosso Senhor e do Senhor Jesus Cristo, amém. Ainda de pé nós vamos cantar, vimos adorar. Ainda de pé nós vamos cantar, vimos adorar. E teve amados nos corações como expressão de amor Porque Ele se entregou por nós Vimos adorar Jesus, o Rei dos Reis Só Ele é digno de adoração O Seu trono é suave, o Seu reino resplandece em luz Queiro Pins, queiro Pins, serafins adoro Prostados diante do trono Os vinte e quatro anciãos declaram O leão de Judá, a raiz de Davi vencer Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Jesus bendito, Cristo e Salvador Aleluia, Aleluia Aleluia, 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 Aleluia Orar, Jesus, o rei dos reis Só ele é digno de adoração O seu trono é suprim O seu reino resplandece em luz Querubins Querubins, serafins, adoro Troçados diante do trono Diz vinte e quatro Anciãos declaram O leão de Judá A raiz de Davi Venceu Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Jesus, bendito Cristo, reis Aleluia, aleluia Bendito é o reino que vem em nome do Senhor Aleluia, aleluia Jesus, bendito Cristo, rei salvado Jesus, bendito Cristo, rei salvado Jesus, bendito Cristo, rei salvado Amém Poder citar? Nós vamos ensinar uma música hoje O nome dela é certeza Embora algumas pessoas queiram chamar de canção de Jó Mas assim, é uma música que eu compus baseado em alguns versículos de Jó E alguns versículos que cruzam com eles E ele fala sobre a certeza que nós temos Tanto do poder de Deus e do que ele pode fazer Quanto das promessas que ele tem pra nós E aí a gente vai Aprender hoje Aprender hoje Eu sei que tudo pode Nenhum dos teus planos pode se frustrar Eu tenho a certeza Da paz eterna e do teu amor sem par Eu sei que vais me guardar Eu sei que posso confiar Eu sei que és meu Redentor Eu sei que és meu Redentor E que vivo estás Sobre toda a terra Irás se levantar E eu estou a te esperar Maranatá 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 Deus vem me buscar E nada vai me separar O teu amor Andas comigo Por onde eu for És meu abrigo E salvador Meu coração se enche de gratidão Pelas obras de tuas mãos És fortaleza Ilustro o meu caminho Uh, 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 uh caminhar, como prometeu, estás comigo até o fim, e hoje vivo para proclamar, e nada vai me separar do Teu amor, andas comigo por onde eu for, és meu abrigo e salvador. Oh, 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 meu coração se enche de gratidão, pelas obras de Tuas mãos, és fortaleza e luz pro meu caminho. E eu, eu sei, posso confiar, e nada vai me separar do Teu amor. E o Teu amor, andas comigo por onde eu for, és meu abrigo e salvador. Oh, 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 meu coração se enche de gratidão, pelas obras de Tuas mãos, és fortaleza e luz pro meu caminho. Oh, 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 meu coração se enche de gratidão, pelas obras de Tuas mãos, és fortaleza e luz pro meu caminho. Oh, 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 um, papaparará, uh, uh, oh, 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 papaparará... Bem fácil de cantar, não é? A gente vai aprender depois de novo. Muito bem, agora a gente vai ter... Tempo de oração e depois a dinâmica com a Vancáudia. Boa noite. Nós vamos ter agora o nosso... Momento de oração. E aí a gente vai fazer igual semana passada, tá? Eu vou falar os pedidos. E aí a gente vai dividir em grupos de quatro pessoas para estarem orando. Enquanto eu passo, se vocês quiserem já fotografar, tá bom? Para na hora vocês já terem os pedidos. Vamos lá. A gente vai agradecer pela melhora da Daiane, né? Porque semana passada ela estava com suspeita de Covid, mas graças a Deus era só uma gripe. Mas mesmo assim agradecer e pedir pela segurança dela, né? Porque ela está estagiando na UPA. Então ela tem, de certa forma, mais contato, né? Então está pedindo pela saúde dela, que ela possa estar sendo protegida. É orar pela Mônica, a restauração da saúde dela e pelo tratamento, que possa ter bons resultados. Pela avó do Mária, a dona Luísa, que ela está com câncer no estômago. Vai passar por uma cirurgia, quimioterapia. Pela dona Dora, que é a mãe do Fernando, que ela está com suspeita de úlcera. E também pela prova do concurso que ele vai prestar em novembro. Também pela Noemi, amiga da Vanessa. Ela perdeu 80% da audição de uma hora para a outra. E ela começou a fazer agora um tratamento com injeções intrantipânicas. E aí os médicos falaram que é a última tentativa deles, né? Mas pedi para que Deus possa fazer a vontade dele. Pode passar. Pela Sara Danieli. Ela pediu para agradecer pela melhora dela, das reações que ela teve da vacina. Mas ela pediu para orar agora porque ela está com suspeita de pedra nos rins. E aí também continuar orando pelos seus estudos, família, namoro. Pela sua saúde. E pela Tami. Pelo casamento dela. E que Deus possa estar preparando ela, né? Para a mudança lá para Manaus e a adaptação dela. E também para que Deus possa abrir uma porta de trabalho para ela lá. Pelo Vixão. Pela saúde dele. Pelo casamento dele com a Tami. Que possa ser para a honra e glória de Deus. E ele pede que a gente possa estar orando pela Tami. Nesse processo que ele está em Manaus e ela está aqui. À distância. Os preparativos do casamento que ela está só, né? Digamos assim. Preparando. E aí a gente também vai orar pela situação do Afeganistão. Pelo que está acontecendo lá. E também pelo nosso retiro de jovens. Tá? Pela preparação. Pelas coisas que a gente tem que resolver até lá. Que vocês também possam estar orando. E aí agora a gente vai dividir em grupos. E depois a gente vai ter a dinâmica. Tá bom? Aí está aqui todos os pedidos. E aí até quatro pessoas. Tá bom, gente? Obrigada. Eu mando aí para vocês um desenhozinho de criança, tá? Nós temos aí Maria e José indo para Belém. Mas não tem nada a ver. É outra coisa. A nossa, digamos, dinâmica vai ser a seguinte. Vocês vão pegar a ponta do lápis. Colocar lá no comecinho lá de José e Maria, certo? O lápis aqui, ó. Onde está a José e Maria. Aí, de olho fechado e com a cabeça para cima, sem olhar para a folha, vocês vão percorrer o caminho até chegar em Belém. De olho fechado, de olho fechado, cabeça para cima, sem me enganar, vai percorrer. Já pode fazer. Vai seguir o caminho até Belém. Sem olhar. É, tem que ser dentro do caminho. Não pode apagar também, não, viu? Tem que ser com o olho fechado, sem olhar. Terminaram? Alguém conseguiu? O Ed pegou um atalho. Alguém chegou em Belém? Chegou? Chegaram em Belém? Mas vocês pegaram o caminho certo? Vocês foram por dentro do caminho? Pegaram um atalho, né? E aí, o que é que vocês acham? Tem alguma coisa para falar, assim, do atalho que vocês pegaram? Deixa acontecer naturalmente, né, Débora? A gente tem uma aplicação, certo? Por mais que seja simples, a aplicação é a seguinte. Para chegar ao céu, nós temos apenas um caminho, né? Aqui é para Belém. Mas vamos aqui para o que a gente aprende. Para chegar ao céu, a gente tem apenas um caminho, né? E, às vezes, quando a gente quer fazer a nossa vontade, quando nós estamos, assim, com os olhos fechados espiritualmente, que a gente quer fazer o que a gente quer, a gente pega atalhos. Aqui, no caso, o Ed conseguiu chegar lá em Belém pelo atalho, né? Mas se a gente for pegar, assim, será que a gente chega ao céu pegando atalho? A gente não chega, né? Por quê? Porque para chegar no céu, a gente tem que seguir Jesus Cristo. E Ele é o único caminho. Agora, com o olho aberto, vocês vão fazer o caminhozinho aí de vocês, até Belém. Pode seguir aí, com o olho aberto. Deu certo? Conseguiram? Foi fácil? Disseram ali que não conseguiram. Pois é, outra aplicação, né? Quando a gente está de olho fechado, para seguir o caminho, a gente pega atalho, porque a gente quer fazer conforme a nossa vontade, a gente está cego, né? Mas mesmo a gente seguindo a Bíblia, de olhos abertos espiritualmente, o caminho ainda continua difícil. Esse caminho aqui, principalmente, porque ele é cheio de curva, né? E aí, na Bíblia fala que o caminho é estreito. Então, não é um caminho fácil. Ele é um caminho realmente difícil. Então, essa é a aplicação, né? Que a gente possa abrir os nossos olhos, que a gente possa seguir os passos de Cristo, andar pelo caminho de olhos abertos. Não querendo fazer a nossa própria vontade, mas fazendo aquilo que Deus nos ensina, que está na palavra de Deus. Tá certo? Então, que a gente possa abrir os nossos olhos e seguir a palavra e Jesus Cristo. É bem. E aí, a gente vai recolher os lápis, tá bom? Tá bom? Tá bom? Vamos orar. Pedindo a direção de Deus aqui pra esse momento. Pai Santo, queremos aprender do Teu amor, queremos aprender da Tua Palavra, queremos ter esse tempo juntos aqui pra crescer, Pai. Crescer, aplicar do que Tu tens falado e deixaste pra nós na Tua Palavra. Então, capacita cada um de nós pra ouvir, pra aprender e capacita também a mim pra falar aquilo que Tu tens pra nós. Nós te pedimos em nome do Nosso Senhor e Salvo de Jesus Cristo. Amém. Caiu, peraí. Muito bem. Pra quem acompanhou aí as redes, né, tanto o WhatsApp quanto o Instagram, a gente tem um tema aí. Eu até brinquei com o pastor Rodolfo no meio da semana, disse, rapaz, é um tema coach, né? É um tema quase coach aí. Rapaz, fracassar não é opção. Mas eu coloquei esse nome, esse tema, né, nessa mensagem, de forma proposital pra que a gente pudesse tentar pensar juntos nesse contexto aqui, certo? Não vai dar certo não, esse negócio aqui não. Tudo bem. Então vamos lá. Fracassar, então, não é opção. E aí eu vou explicar pra vocês mais ou menos como a gente chegou nisso aqui. Mas antes eu queria que a gente dissesse junto Filipenses 1 e 21. Quem não souber decorado, abra aí sua Bíblia. Filipenses 1 e 21. E quem for crente souber decorado... Não, tô brincando. Ok, Filipenses 1 e 21. Todo mundo achou aí? Diz o quê? Por quê? Para mim? Muito bem. Agora vamos falar junto. Como é? Por quê? Para mim? Agora a gente vai falar, se você realmente tem certeza, aí você vai falar de novo. Como é? Por quê? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho ou é lucro, como em outras versões. Ok? Então vamos lá. Algumas semanas, eu tava terminando de dar banho no Benaia e a Mayara tinha acabado de chegar do trabalho. Não vai dar certo desse jeito. Eu vou ficar de costas pra vocês todo tempo. Tinha que ser... Me ajuda aqui. Me ajuda só a tirar isso aqui, afastar pra poderes fecharem mais. Vamos tentar fechar isso aqui pra poder... Porque eu não... É coisa de professor, gente. Me ajuda aí que... Não consigo... Adriana, fecha lá. Vem pra perto de mim aqui. Não tem problema não. Vai lá. Me ajude. Me ajude. Me ajude um velho senhor cansado. Ai, oi. Pronto. Ótimo isso daí. Muito bem. Vamos lá. Agora sim. Agora onde eu tô, eu vejo todo mundo. Olha a coisa boa. Vamos lá, então. Como eu tava dizendo, algumas semanas eu tava dando banho no Benaia, a Mayara chegou no trabalho. E aí, como geralmente acontece, eu tava me organizando e arrumando pra poder sair. E aí ela foi me pedir pra fazer uma pergunta. Geralmente, quando a Mayara vem com essa de fazer uma pergunta, nunca é uma coisa tipo assim, ei, o que foi que tu comeu ontem? É sempre um negócio que vai me botar pra pensar. E aí eu tava colocando a fralda do Benaia nesse momento, e ela perguntou assim, o que é realmente ter sucesso na vida? Aí assim, eu tava aqui colocando a fralda, aí eu dei aquela velha travadinha que você dá, eu lembro, já deve ter sentido isso, a espinha da gente dá uma roupinha assim, eu digo, xa agora. E eu não tinha a resposta certa pra isso naquele momento. Porque não é uma simples pergunta, você chegar assim, ela pergunta o que é, não é igual a dizer, não, qual é a cor dessa camisa? Preto. É uma pergunta, né, que precisa de uma explicação melhor. Então eu pedi pra que ela me desse alguns dias pra pensar, e que eu, pra eu der uma resposta satisfatória, né, e embasada biblicamente. Ela concordou, e a conversa acabou por ali. A resposta, porém, ela foi construindo em minha mente, e me fez buscar também na palavra de Deus. E buscar essa tão esperada, ou na melhor, essa tão visada esperança de não fracassar. Mas, então, o que é mesmo esse tão famigerado sucesso, né? O que é essa vitória sobre o fracasso? Ou a fuga desse fracasso, pra alguns? Fracassar é uma opção para o crente? E aí a primeira coisa que a gente tem que pensar junto aqui, é qual é o modelo de sucesso que vemos hoje no mundo, certo? Então, vamos lá. Ser bem-sucedido, ou alcançar o sucesso, é ter fama, é ter poder, ter dinheiro, influência, monetização, engajamento. É poder realizar facilmente os seus desejos? se formar com prestígio em um curso ou uma faculdade, que sejam renomados? É conseguir um excelente emprego, um cargo ou uma posição de status? É ter uma família de comercial de margarina, aquela família perfeita, né? Com a mesa linda, bonita, que todo mundo senta junto, né? Não tem menino correndo, não tem, né? Ou é ter toda autoconsideração possível. Creio que se a gente parar pra pensar em todas essas coisas que eu falei aqui, e se eu parar e pedir pra vocês também, a gente vai ter várias definições do que possa ser sucesso dentro do contexto que o mundo mostra hoje. Não é verdade? Tem algum aí que vocês conseguem pensar? Que é mais rápido? Ou que seja mais fácil pra você agora? Sobre o que é esse sucesso? Pessoal que tá no terceiro ano aí, sucesso é passar? No Enem, ou seja lá o que for. Pessoal que tá na faculdade é se formar, né? Conseguir emprego. Então a gente vai ter, e pra o mundo, todo esse contexto de sucesso é bem definido. Se você não tem, dentro de uma área, muitos seguidores, você não é bem sucedido. Se você não tem dinheiro, você também não é bem sucedido. A busca por esses valores e objetivos, de forma constante e muitas vezes exacerbada, é o que nos ensinam, que define a sua possibilidade de sucesso, ou a sua fuga desse fracasso, essa vitória nessas lutas. Vejam, eu quero logo deixar claro pra vocês aqui, que eu não estou aqui pra dizer a ninguém que não se pode querer ser alguém na vida. E que crescer na vida, crescer nos seus objetivos, não é algo que o crente deve fazer. Não é isso que eu tô aqui pra dizer. Então, a primeira coisa que eu vou dizer, que é pra ficar bem claro, pra ninguém sair e dizer, não, o Heber tá dizendo que não é pra eu estudar, não. Não é isso que o Heber tá dizendo, certo? Então, nós vamos ver hoje alguns exemplos que tiveram, de pessoas bíblicas, que tiveram muito sucesso, dentro, inclusive, desses contextos, dessas questões que nós falamos anteriormente aqui. e nós vamos tirar algumas lições pras nossas vidas, tá? Se eu fosse perguntar pra vocês, hoje em dia, uma pessoa que tem muito sucesso dentro de um contexto de um país, uma pessoa que é muito conhecida, que é falada, se a gente pudesse dizer o topo do auge, o auge do poder, do... Seria? Hã? Gabriel. Geralmente, politicamente falando, é o presidente, né? É uma pessoa que se torna presidente, ou alguém que tá num cargo alto, né? No caso do Brasil, piadas, mas tudo bem. Mas o que que eu tô querendo dizer? Se a gente quer pegar alguém de muito sucesso na Bíblia, é bom começar logo do auge, né? Então a gente vai falar de rei. Certo? A gente vai falar de rei. Dentro do contexto de império, o ser mais poderoso humanamente falando é o rei, não é isso? A gente fala assim, ah, quem é, até hoje, a família real da Inglaterra. Então quem detém o símbolo de poderio na Inglaterra? A rainha, né? E assim era também nesse tempo. Então a gente vai começar falando logo de um rei. E pra ficar bem claro que a gente quer trabalhar com gente que é realmente bem sucedida, a gente vai falar de um dos maiores reis de Israel, que é Davi. A gente vai começar falando de Davi. Ok? Então vamos fazer lá primeiro uma recapitulação aqui, ver o que todo mundo sabe de Davi. Quem era Davi? E olha, é melhor vocês conversarem, senão a gente não sai daqui, não. Ele foi o rei de Israel. Mas vamos lá, desde o começo, quem era Davi? Era um pastor de ovelhas. Ele era o filho preferido ou era o filho mais... Hã? Era o mais desprezado. Era o filho mais desprezado. Era alguém que tinha os mesmos princípios que os irmãos dele tinham em relação a Deus ou era diferente? Era diferente, não era? Era alguém que confiava em Deus, não é verdade? Ele foi o primeiro, o segundo, o terceiro rei de Israel. Segundo rei de Israel, não é isso? Tá aí, todo mundo tá acompanhando? Tô vendo, tô achando vocês pra ver se vocês sabem, né? Davi matou quantos bichos? Hã? Não, Golias contra o animal racional. Foi dois, né? O que foi? Um leão e um urso. Olha aí, a Ana Clara se revelando aí. Muito bem. Mas assim, vamos lá então, pra gente apressar aqui. Era alguém que não se destacava no começo, certo? Dentro do contexto dos irmãos dele e tudo mais. O pai dele nem se lembrou dele. Se lembrou dele quando o profeta disse assim, rapaz, será que não tem mais ninguém? Tem certeza? Aí ele, rapaz, é, tem meu filhinho lá, né? O Davi. Mas ele é meio franzinho, meio, né? Meio feinho. Mas tá lá. Pois é isso aí que eu quero. Então era alguém que não se destacava. Não é isso? Era alguém que tinha muita iniciativa. Verdade ou mentira? Chegou lá, viu Golias gritando, e aí, vocês vão deixar esse sem futuro aí gritando com vocês? O exército do Senhor? E aí, o pessoal disse assim, não, o rei, o rei já prometeu aí, um monte de riqueza, um monte de coisa pra quem quiser enfrentar. Eu digo, ixi, pois, peraí, deixa eu me ajeitar aqui, que eu vou lá. Era alguém com iniciativa. Era um homem segundo o coração de Deus, né? E aí vem algumas questões. Ele era alguém sanguinário. Vocês pararam já pra pensar nisso? Já? Por que que Davi não construiu o templo do Senhor? Porque ele tinha muito sangue nas mãos. Olha aí. Era alguém sanguinário. Era alguém pecador. Era alguém obediente e submisso. Até aí tudo bem? Todo mundo consegue, então, ver quem era Davi. Mas, se a gente parar pra pensar, uma das primeiras coisas que qualquer crente pensa quando ele fala sobre Davi, é a famosa questão de Davi ser um homem segundo o coração de Deus. Isso é muito óbvio, mas não é menos importante lembrar que isso não se dava pelo fato de que Davi era perfeito. Como nós vimos aqui, ele não era inerrante, não era altamente santo, não era altamente espiritual. Nós conhecemos muito bem um trecho da história que mostra isso. 2 Samuel 11, 2 a 5. Eu tenho todos os textos aqui, a gente tem duas opções. Eu posso acompanhar lendo com vocês e vocês acompanham prestando atenção ou a gente pode abrir texto por texto. Ou vocês podem anotar e ler depois. Vocês preferem qual? Eu posso ir lendo aqui e vocês anotam, mas tem que anotar mesmo e pesquisar. Deus está vendo. Olhe e olhe. Viu? Olhe e olhe. Vamos lá. Eu espero aí pra quem quiser abrir 2 Samuel 11, a gente vai ler do versículo 2 ao versículo 5. Esse texto aqui prova como Davi não era uma pessoa santinha, certo? 2 Samuel 11, 2 a 5. Diz assim, E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real e viu do terraço uma mulher que estava se lavando e era esta mulher muito formosa à vista e mandou Davi indagar quem era aquela mulher e disseram Porventura não é esta Batseba filha de Eliã mulher de Urias o Eteu olha só mulher de Urias ou seja, era uma mulher casada então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la e ela veio e ele se deitou com ela pois já estava purificada de sua imundícia pra fazer outra imundícia né, que é a traição mas tudo bem então voltou ela pra sua casa e a mulher concebeu e mandou dizer a Davi estou grávida como a gente vê aqui então Davi não era nenhum santo, né ele não era um santo encarnado não era totalmente liberto do pecado pelo contrário ele era alguém bastante pecador se você acompanha e lê sobre a história de Davi você vê que ele tem uma sequência de pecados e de desvios muito grande a sequência dessa história aqui ela tem assassinato ela tem doença ela tem a morte do bebê ela tem um aviso do profeta e uma advertência pra Davi e ela tem um castigo divino na vida de Davi olha só mas ela também tem arrependimento contrição vergonha e tem um pedido de perdão Davi foi o rei militarmente mais poderoso de Israel pode-se dizer certo ele era um guerreiro reconhecido tanto que uma das grandes coisas que geraram ciúme entre Saul e Davi eram justamente as questões de batalha as pessoas diziam que Saul tinha saído e matado um X e Davi tinha saído e matado 10 X e assim foi feita a fama de Davi dentro desse contexto além de ter o cargo de maior autoridade de reconhecimento da época ele foi rico em posses terras e tesouros na época de Davi e Salomão foi quando o império de Israel e a a área de domínio de Israel foi a maior da história foi na época de Davi e de Salomão ele era amado e respeitado por seu povo era considerado sábio e sagaz era inclusive um artista reconhecido não faltava nada para Davi o cara era poderoso rico dono de terra autoridade era amado pelo povo e ainda era um artista era músico e não era um músico meia boca diga-se de passagem era um músico muito bom era um músico que era chamado para acalmar Saul era reconhecido pela quantidade de salmos e músicas que ele tem se listarmos cada uma das qualidades de Davi não fica nenhuma dúvida de que ele era um homem de sucesso terreno alguém discorde de mim aqui e se você comparar com a vida de Davi com a vida de hoje vocês acham que o sucesso que Davi tinha é o sucesso que ensinam e mostram que deve ter sido ou que se deve buscar na vida hoje alguém tem essa dúvida não é esse o sucesso o cara tem que ser o auge como diz é a última Coca-Cola do deserto porém o que realmente definiu Davi como sendo um servo de sucesso segundo o coração de Deus não foi o fato de o seu reinado em Israel ter a maior possibilidade territorial maior poderio bélico de armamentos nem econômico foi a humildade a subserviência e a consequência da própria realidade pecaminosa que ele tinha esse foi o sucesso que definiu Davi como sendo um homem segundo o coração de Deus se você observar a vida de Davi Davi ele tinha consciência da realidade de sua natureza pecaminosa ele diz isso salmo 51 3 que é o salmo que ele escreveu por conta da da situação com Bate-seba né da morte eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe ou seja Davi ele reconhecia a realidade da natureza pecaminosa dele Davi ele não tinha problema em confessar o seu pecado a Deus olha só pequei contra ti contra ti somente eu fiz eu fiz o que era mal perante os teus olhos também salmo 51 Davi demonstrava genuíno arrependimento lava-me completamente da minha iniquidade purifica o meu pecado ele tinha esse desejo Davi entendia que a sua comunhão com Deus dependia da graça divina e não da sua própria força cria em mim ó Deus um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável a preocupação de Davi não era perder o seu poder a sua riqueza a sua fama sua maior preocupação era ser privado de ter comunhão com Deus olha que coisa incrível Davi ele diz não me repulses da tua presença nem me retires do teu santo espírito o pedido claro de Davi era senhor não tem a ver com o reino eu não quero que o senhor não tire o meu reino não me tire o poder eu quero que o senhor não me tire da tua presença Davi era uma pessoa comprometida com a glória de Deus e com a proclamação da sua vontade então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti abre senhor os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores a gente pode ver então todos os versículos que eu li fazem parte do salmo 51 certo a gente pode ver então que Davi ele tinha características específicas que dentro do contexto de sucesso mundano não são bem reconhecidas humildade subserviência reconhecer o erro e dizer assim olha me perdoe eu errei contra você não são se prostrar diante de alguém que é poderoso e tem autoridade e tudo isso Davi demonstrou de forma sincera e isso foi o que reconheceu ou que através disso Deus reconheceu Davi como sendo alguém sido no coração dele Davi teve inúmeros fracassos mesmo em situações ou mesmo em sua situação de sucesso ele perdeu filhos por consequência do pecado e não foi só um ele foi impedido de construir o templo porque teve muito sangue nas mãos ele sofreu perseguição e inúmeras crises pelo contexto em que ele estava inserido e sim como eu como você Davi pecou constantemente mas e aí vem um detalhe específico ele buscou a Deus ele se firmou no Senhor e através disso ele fortaleceu-se para enfrentar os problemas ele sabia que apesar das lutas e dificuldades o fracasso no relacionamento com Deus não deveria ser uma opção fracassar em todas as outras coisas para Davi sim seria uma opção e poderia ser para ele uma opção como a gente viu perder o reino perder riquezas mas o fracasso no relacionamento com Deus não deveria ser uma opção vendo a vida de Davi desde o começo nós podemos ver a inclinação que ele tinha em confiar em Deus lembra que a gente falou para isso o resultado disso tudo é que em todo o restante da vida dele ele teve sucesso não foi à toa que Deus retirou Davi do meio de uma família de pastores de ovelhas o filho menos reconhecido pelo próprio pai o filho que aos olhos humanos não seria a primeira escolha não foi à toa que Deus foi lá e tirou o Davi dali e usou foi porque Davi e Deus conhecia o coração de Davi confiava em Deus e note que o sucesso de Davi não foi algo repentino primeiro ele não nasceu como sucesso como a gente viu Davi ele atingiu o sucesso ele atingiu o patamar de visão de sucesso do mundo certo mas entendam que o sucesso de Davi já estava definido na confiança e no viver com Deus que ele tinha desde o princípio vê então todo mundo está conseguindo me acompanhar a importância disso então podemos ver que o sucesso de Davi se baseava não no que ele tinha mas na confiança que ele tinha em Deus e aí a gente para e pensa poxa Davi tem muita lição para tirar a vida de Davi fantástica a gente pode tirar extremas lições sobre sucesso ali sucesso real mas podemos tirar ainda mais lições da vida de sucesso de outros reis e a gente vai buscar um segundo rei aí que é justamente o mais sábio deles quem é? quem é? é melhor vocês falar a gente não vai sair daqui hoje não cuidado vamos lá então vamos lembrar quem foi Salomão? filho de Davi filho de Davi com quem? quem? Batseba Batseba era esposa de Davi né? mas antes ela era quem? esposa de Urias olha só filho de Salomão Salomão foi filho de Davi com a mulher do pecado inicial olha só lá na frente a gente vai falar sobre isso Salomão foi o rei mais o que da Bíblia? mais rico mais sábio pode botar mais aí um bocado de coisa né? Salomão foi o mais mais sabe o plus era Salomão quando você pensa em alguém top tem Salomão depois é sempre assim certo? a promessa de Deus para Salomão foi que antes de você não veio ninguém e depois de você não haverá olha só que interessante então Salomão do ponto de vista humano foi o rei dentro desse contexto tá? a gente pode dizer isso que Salomão ele não precisou nem ser um rei de guerra certo? ao contrário do pai dele que saiu rasgando o que tinha para rasgar de guerra Salomão foi um rei que assim que entrou conseguiu instituir tirou alguns algumas revoltas controlou e a partir dali ele controlou todo o império de forma soberana lá em 1ª reis 3 de 1 a 15 nós vamos ver um pouquinho da história de Salomão vou esperar vocês abrirem essa aqui que é bastante versículos 1ª reis 3 de 1 a 15 amém ou misericórdia vou fazer todo mundo olhar para ele agora amém 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 muito bem vamos lá então e Salomão se apresentou com o faraó rei do Egito e tomou a filha de faraó e o trouxe à cidade de Davi já começou meio errado isso aí não começou não? será? vou continuar a ver até que acabasse de edificar a sua casa e a casa do Senhor e a muralha de Jerusalém em redor entretanto o povo sacrificava sobre os altos porque até aqueles dias ainda não se havia edificado a casa ao nome do Senhor e Salomão amava ao Senhor andando nos estatutos de Davi seu pai somente que nos altos sacrificava e queimava incenso e foi o rei a Gibeon para lá sacrificar porque aquele era o altar maior mil holocaustos sacrificou Salomão naquele altar você vê que não era um cara para pouca bala não né acaba que tinha muita bala na agulha porque ele chegou assim não vou sacrificar hoje aí ele não sacrificou um cordeirozinho não ele chegou lá e fez logo de mil que é assim para acumular olha só o poder que o cara tinha mil sacrifícios e em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão na noite em sonhos e disse-lhe Deus pede o que queres que eu te dê olha só pede o que queres que eu te dê uma aspas aí com vocês eu não sei se vocês lembram daqueles filmes de de gênio de lâmpada mágica e tudo mais o cara que consegue resolver todos os seus poderes ou todos os seus desejos aí o cara chega para dizer assim olha o que você quer que eu lhe dê você imagina assim que chegou o Deus todo poderoso criador do céu e da terra e diz assim me diga o que você quer que eu vou lhe dar né eu acho que eu no meu lugar dele eu já me tremi aqui eu digo e agora né o que eu vou fazer e olha só o que Salomão faz agora pois ó Senhor meu Deus tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi meu pai deixa eu voltar aqui que eu pulei perdão e diz Salomão de grande beneficência usaste tu com o teu servo Davi meu pai como também ele andou contigo em verdade e em justiça em retidão de coração perante a tua face e guardaste-lhe esta grande beneficência ele deste um filho que se assentasse no seu trono ele está falando dele mesmo não é de Salomão como se vê nesse dia agora pois ó Senhor meu Deus tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi meu pai e eu sou apenas um menino pequeno eu não sei como sair nem como entrar e teu servo não está no meio do teu povo que elegeste povo grande que nem se pode contar nem numerar para a multidão para a sua multidão a teu servo pois dá um coração entendido para julgar para julgar a teu povo para que prudentemente discirna entre o bem e o mal porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo e esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor de que Salomão pedisse isso e disse-lhe Deus por quanto pediste isso e não pediste para ti muitos dias ele poderia ter pedido Senhor eu quero viver eternamente eu quero viver aí dois mil anos poderia ter pedido não poderia? nem pediste para ti riqueza Senhor eu quero ser o homem mais rico do mundo tudo que for de ouro nesse mundo eu quero ter nem pediste vida de teus inimigos nem pediste para ti mas pediste para ti entendimento para discernir-lhes o que é justo eis que fiz e eu acho muito interessante isso aqui não é eis que vou fazer eis que eu fiz eis que fiz segundo as tuas palavras eis que te dei um coração tão sábio e entendido que antes de ti igual não houve depois de ti não haverá igual e também até o que não pediste te dei riquezas como glórias de modo que não haverá um igual entre os reis por todos os teus dias e se andares nos meus caminhos guardando os meus mandamentos e os meus mandamentos os meus estatutos e os meus mandamentos comandou davi teu pai também prolongarei os teus dias e acordou salomão e eis que era um sonho e indo a jerusalém pois se perante a arca da aliança do senhor e sacrificou o holocausto e preparou sacrifícios pacíficos e fez um banquete para todos os seus servos olha aí então salomão pediu ao senhor me dê um coração sábio para eu julgar no meio do teu povo eu sou um menino eu não vou saber mas Deus escolheu salomão fez ele ser aquilo que ele pediu e deu também tudo a riqueza de salomão e o poder de salomão era tão grande que ele foi reconhecido não só dentro da dominação dele mas fora toda a região e todo mundo que ouvia falar de salomão sabia que ele era como dizem aqui ele era o cara certo e aí vem podemos ver na história de salomão que ele partiu de um ponto chave ele reconheceu o que Deus era e o que Deus fazia por seu pai Davi ele amou a Deus e ele clamou a ele por sabedoria para que pudesse reinar sobre o seu povo salomão partiu de um reinado já de sucesso a gente pode começar a pensar nisso ele foi diferente de Davi nesse contexto foi né porque Davi começou de baixo salomão ele já pegou o negócio andando ele já pegou Davi deixando um reino dominado com dinheiro com poder mas ele buscou sabedoria de Deus para manter aquilo ele não só manteve como ele multiplicou muito salomão salomão também herda de seu pai o amor a Deus e através disso consegue a sabedoria para a sua vida só que aí aqui uma coisa muito questionável em relação a isso certo salomão ele não permanece naquele primeiro amor ele não permanece naquela humildade e subserviência em relação a Deus a gente vai ver lá em 1ª reis 11 que existe um problema muito grande com salomão certo vários na verdade mas a gente vai falar sobre um 1ª reis 11 diz o seguinte todo mundo achou aí 1ª reis 11 e o rei salomão amou olha só amou não há uma não há duas mas muitas mulheres estrangeiras além da filha de faraó lembra do começo do outro capítulo quando a gente leu que ele trouxe a filha de faraó além de a filha de faraó ele amou moabitas amonitas edomitas sidonias sidonias etéias das nações que Deus o Senhor tinha falado aos filhos de Israel não chegareis a elas e a elas não chegarão as vós de outra maneira perverterão o vosso coração para seguir diz os seus deuses e a estas se uniu salomão com amor porque sucedeu que no tempo da velha de salomão suas mulheres perverteram o coração para seguir outros deuses e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus como o coração de Davi seu pai porque salomão não seguiu porque salomão seguiu a astarote deusa dos sidonios a milcom e a abominação dos amonitas e assim fez salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai então edificou salomão um alto a quemos a abominação dos moabitas toda vida que ele está falando que a abominação e esse nome é um Deus falso sobre o monte que está adiante de Jerusalém e a moloque a abominação dos filhos de amon e assim fez para com todas as mulheres estrangeiras as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses para explicar isso aqui era mais ou menos o seguinte salomão era realmente um rei dominador o que é que acontecia digamos que esse círculo aqui era o domínio de salomão e aí bem ali onde está Antônia tinha um outro país e aquele rei sabia do domínio que salomão tinha da riqueza que salomão tinha e aquele rei pensava assim rapaz eu tenho aqui essa minha filha muito bonita muito prendada né eu vou fazer o seguinte eu vou levar até salomão e eu vou tentar ter um acordo ali com ele um acordo de como é que posso dizer é um acordo político e tudo mais né dentro daquele contexto e geralmente como eram firmados os acordos naquela época era através de casamentos e o que que acontecia salomão ia lá se encantava pela moça e dizia assim não tudo bem vamos fazer um acordo aqui vocês vão me pagar tanto e tal e tinha todo um contexto né não é descrito isso dessa forma e aí salomão arrecadava mais uma pra si e olha só o que que é dito aqui pelo que o senhor se indignou contra salomão porquanto desviara o seu coração do senhor deus de israel o qual duas vezes ele aparecera e acerca desse assunto ele tinha dado ordem que não seguisse a outros deuses porém não guardou o que o senhor lhe ordenara assim disse o senhor a salomão olha só eu vou só ler do outro texto aqui pra vocês lembrarem e se andares nos meus caminhos guardando os meus mandamentos e estatutos como a do davi teu pai olha o que deus tinha prometido pra ele e aqui diz assim porém não guardou o que o senhor lhe ordenara assim disse o senhor a salomão pois que houve isto em ti que não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te mandei certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo todavia nos teus dias não farei e olha só por amor de quem davi teu pai da mão de teu filho o rasgarei porém todo o reino não rasgarei uma tribo o darei a teu filho por amor de meu servo davi e por amor de jerusalém a quem tenho escolhido então vejam só salomão se fez sábio era alguém de sucesso poderoso tinha dinheiro tinha tudo que poderia ser declarado como sucesso humano e inicialmente ele conquistou isso através do amor que ele tinha por Deus e do que ele tinha aprendido com davi o problema é que ele não segue nesse contexto e ele se desvia quem se lembra ele tinha setecentas mulheres e trezentas concubinas é mil gente do tanto de sacrifício que ele fez para Deus quando ele quis a resposta dele lá ele tinha de mulheres e todas elas se vocês observarem aqui olha só e assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras antes disso aqui ele está dizendo que ele fez um altar para Moloque um altar para fulano um altar para outro deus e outro deus e outro deus e ele vai dizer assim ele fez para todas as mulheres estrangeiras então se ele tinha mil mulheres estrangeiras quantos altares de outros deuses iam ter lá no reino de Salomão mil pelo menos olha só e ele se desvia de forma muito grande em relação a deus então assim como a gente pode ver além de inteligente sábio e rico Salomão era meio sem vergonha meio não todo ele foi alguém que se entregou veementemente aos prazeres da carne se deitando com várias mulheres todas as raças povos e crenças e aí que eu vou abrir um parêntese hoje em dia no mundo fazer isso que Salomão faz é sucesso? é sucesso não é não sucesso? o cara que consegue passar o roda e é um cara bem sucedido não é verdade ou é mentira minha? não é assim que o mundo mostra? é o amor é livre aí tanto a mulher pode fazer o que ela quiser ficar com quantos ela quiser quanto o homem olha ser dono de si mesmo é que é o sucesso Salomão fez isso e olha que interessante isso aqui foi o motivo de queda dele e de declínio do sucesso perante Deus e depois disso foi o declínio do sucesso de tudo aquilo que o pai dele e ele haviam conquistado um reinado soberano que durou 40 anos e que foi dividido por Deus e entregue algum tempo depois as nações que dominaram o povo de Hazael durante gerações e gerações Salomão mesmo que em grande sucesso humano se esqueceu de Deus se contaminou com o pecado adorou outros deuses outros deuses ele foi privilegiado por construir o grande templo de Deus e ele decaiu desse privilégio construindo o templo para todos os outros deuses no fim de sua vida porém Salomão alcançou todo o sucesso mundano e tinha deixado todo o sucesso espiritual porém ele se arrependeu e ele inclusive deixou livros de conselhos sobre toda essa experiência que ele passou cantares eclesiastes provérbios mas isso não impediu que a ira e o castigo de Deus caíssem sobre a casa de Salomão e sobre o reino dele Salomão como Deus prometeu foi poupado mas lembre Salomão não foi poupado por causa dele foi poupado por causa de Davi mas por culpa de Salomão e do seu falso sucesso o povo de Deus foi rasgado dominado o arrependimento de Salomão o trouxe novamente para perto de Deus e isso é muito importante para a gente aprender esse arrependimento dele o resgatou ele obteve o perdão sim ele conseguiu novamente se aproximar de Deus sim no fim de sua vida ele retorna ao que é definido como sucesso biblicamente fugindo do fracasso espiritual mas o castigo a consequência não foi retirada essa existiu Salomão no fim de sua vida percebeu e ele escreve sobre isso que todo o resto que ele possuía não passava de vaidade e o que ele realmente poderia ter de bom e era indispensável era não fracassar espiritualmente fracasso espiritual não era uma opção ok vimos então Davi vimos então Salomão dois exemplos com algumas semelhanças coisas para aprender mas eu quero pegar um exemplo aqui bem pesado para a gente fazer certo a gente vai ver um exemplo de um rei que era muito poderoso também não como Davi como Salomão porque a gente sabe que a partir de Salomão ali na frente Deus dividiu e fez o que ele prometeu mas ele teve um reinado que se você comparar com Salomão foi maior Salomão reinou quantos anos que eu falei quarenta esse rei ele reinou cinquenta e cinco anos certo cinquenta e cinco anos quem lembra aqui quanto tempo durou a a ditadura em Cuba com o Pinoche é peraí que eu esqueci o nome do cara Fidel Castro isso obrigado quanto tempo durou quanto tempo Fidel ficou no poder alguém lembra não pelo amor de Deus por favor né ninguém lembra não né não foi não foi menos mas foi muito tempo agora eu estou esquecido mas vou lembrar já já vamos lá mas é assim uma ditadura como essa dura muito tempo você imagina que as maiores ditaduras do atualmente né duram entre quinze e vinte e cinco anos e o reinado desse rei foi de cinquenta e cinco anos olha só cinquenta e cinco anos foi mais de meio século de reinado é muito tempo não é não alguém que consegue dominar durante todo esse tempo alguma coisa tem aí na cabeça dele que dá sucesso ele não teve um reinado luxuoso e soberano como Salomão porque a gente já viu que já tinha acontecido o domínio dos assírios já tinha acontecido boa parte da destruição de boa parte do território porém os escritos históricos dizem que ele foi um rei com muitos contatos políticos foi um rei que conseguiu conquistar determinadas coisas específicas por exemplo eu sei que vocês sabem disso mas não custa nada lembrar quando um império ele domina os outros e naquela época era diferente o tipo de dominação os impérios que são dominados eles mandam impostos para aquele que é o dono nesse contexto eu vou usar a palavra colonizador é o que acontece hoje por exemplo com o reino unido certo a família real da Inglaterra tem outros locais que são filiados que são controlados por ela e eles pagam tributos tem todo um contexto eles inclusive elegem também e tudo mais e é assim que funciona dentro desse contexto aqui e esse rei ele conseguiu por exemplo fazer com que os tributos de Israel do povo dele de Judá na verdade fossem menores do que os que os povos que estavam próximos a ele então a gente podia ver que do ponto de vista humano era um rei que conseguia governar bem era um cara que tinha a manha do governo a manha do domínio certo foi um rei que manteve estável todo o contexto de reinado dele ele pareceu ser alguém que governava de forma como é que posso dizer de forma correta vamos usar esse tema aqui para não ter outro só que tinha um problema vamos lá abrir em segunda reis agora 21 abram aí por favor segunda reis 21 todo mundo achou aí ou não muito bem eu vou querer que alguém leia bem forte aí segunda vez segunda reis 21 alguém ninguém eu vou ter que falar eu vou ter que apontar eu vou ter que falar Obrigado. Ok, até aí. O versículo 11 vai dizer o seguinte. Por quanto Manassés, rei de Judá, fez estas abominações, fazendo pior do que tudo quanto fizeram os amorreus que foram antes dele, e até também a Judá fez pecar com seus ídolos. Olha aí. O rei que nós vamos falar agora, é considerado o pior rei, o pior rei da história de Judá. O pai dele, o rei Ezequias, foi o rei que trouxe novamente o povo para os pés do Senhor. Foi o rei que expulsou os postes ídolos, destruiu os altares, e fez com que todo o contexto de idolatria fosse retirado do meio do povo. Manassés, porém, faz todo o processo inverso. Manassés traz todos os ídolos de volta, todo tipo de adoração, se esquece de Deus. Ele, inclusive, sacrifica o próprio filho a ídolos. Aos olhos do mundo, Manassés teve um reinado extenso, estável, dominador. Afinal de contas, ele era um rei, o maior cargo que podia se ocupar dentro do contexto de nação. Nenhuma das conquistas terrenas e riquezas que este rei obteve, trouxeram paz e libertação para ele e o seu povo. E sim, condenação e castigo. É ele o culpado da promessa de destruição e dispersão de toda a casa de Judá. É ele o responsável por Deus ter pesado a mão, como prometeu através do profeta, e obter tudo em vida. Não impediu nada disso. Tudo que ele teve em vida não impediu que ele fosse castigado. Em 2 Cronicas 33, 1 a 20, podemos ver que o fim da história de Manassés não foi, porém, em total desgraça. Ele foi levado cativo pelos assírios, ficou preso, e nessa situação, então, ele se lembra de Deus. E ele clama por ele, ele roga e pede perdão. E Deus o liberta. O permite voltar ao trono e à sua cidade. Lá, ele reconstrói os muros, ele retira os postes ídolos novamente da casa do Senhor. Ele reconhece e adora a Deus como o único Deus. A consequência de suas ações anteriores, porém, ela não muda. Enquanto Manassés reconhece, após exclamar a Deus, o povo a quem ele reinava não reconhece a Deus. E continua em idolatria, e continua em pecado. O arrependimento de Manassés, novamente, o trouxe para junto de Deus. O colocou no caminho do verdadeiro sucesso. Fugir do fracasso anterior. Fugir do fracasso espiritual. Mas, as consequências duras, perduraram na vida do povo. Como nós vimos na vida desses três reis, obter o sucesso terreno, de inúmeras formas, pode ser algo existente e totalmente possível na vida dos servos do Senhor. Não é de forma alguma errada buscar crescer na vida. Na verdade, se nós pensarmos de forma cristã, verdadeira, nós devemos ser os melhores. Você concorda comigo? Nós precisamos seguir o exemplo que Jesus Cristo deu. Ele diz lá em Colossenses 3, 17 e 23. Tudo que vocês fizerem, façam para a glória de Deus. Façam como para Ele e não para os homens. Isso significa que se você vai levantar essa garrafa aqui e tirar daqui, você tem que estar buscando ser o melhor em fazê-la. Se você vai estudar, você tem que ser o melhor porque você está fazendo para Deus. Você não está fazendo para homens. Se você vai ser o trabalhador, você tem que ser o exemplar. Porque você está fazendo aquilo ali para Deus e não para homem. Então, não é errado buscar ser o melhor. Não é errado buscar crescer, buscar ter o sucesso dentro desse contexto. Mas veja bem, o erro desses reis não foi ter obtido o sucesso, o poder, o dinheiro, a fama. O erro foi terem se desviado do verdadeiro objetivo de vida do servo de Deus. Viver para o seu Senhor. Toda vez que eles, mesmo em meio aos erros, se voltavam novamente para o seu Senhor, Deus olhava para eles, Deus novamente os ajudava, Deus novamente tirava da derrota. A gente pode ver isso na vida de inúmeros servos. Sansão é um exemplo desse. Sansão é um exemplo desse. Quando no meio do fundo do poço, Sansão se arrepende e clama, Deus o liberta e glorifica seu nome. Devemos entender que o que Deus ordena, para além de todas as coisas, é amá-lo acima de tudo. Com tudo o que tivermos, com todo o nosso ser, com todo o nosso entendimento e com todo o nosso coração. Nada, e eu repito, nada mesmo deve afastar a gente desse objetivo. Antes de qualquer estudo, antes de qualquer texto, antes de qualquer aprendizado, você deve estar aprendendo sobre Deus. É Ele que realmente importa. Lembra daquela música lá, Meu Universo? Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Antes de qualquer sucesso profissional ou acadêmico, deve estar o sucesso no conhecimento, na pregação pela sua boca. O sucesso em viver a palavra para que o mundo ouça, através de você e da sua vida. Que só Jesus Cristo salva. Infelizmente, não é o que nós vemos nessa geração. Uma geração de pais que querem mundos e fundos para seus filhos. Gostaria que meu filho fosse um médico. Alguém renomado, de status. Alguém que possa ser a representação do academicismo. Alguém que realmente consiga bancar, bancar tudo o que é necessário dentro do contexto de mundo. Status, formação, dinheiro em carreira. Enchem as vidas dos seus filhos de atividades que visam o crescimento intelectual e social. Visam o networking, o contato. E não percebem que o mais importante, o mais importante, está sendo perdido. A alma dos filhos. A alma de cada um de nós. Pais que não se preocupam com a salvação dos filhos, porque quando dizem, trago meu filho para a igreja, mas não se preocupam se o filho realmente vive o cristianismo, eles não estão preocupados com a salvação do filho. Eles estão preocupados simplesmente com a aparência que ele tem. O que está em jogo aqui não é o cargo futuro de uma grande empresa ou o diploma na parede. Não é o aprendizado secular. O que está em jogo aqui é uma eternidade de sofrimento longe de Deus. Jovens, Se você se preocupa mais com o seu lazer e aprendizado secular, com seus relacionamentos e o seu engajamento social nas redes, se você se preocupa mais com as suas finanças do que com a sua vida espiritual, com seu relacionamento com Deus, você está trazendo fracasso certo e castigo para a sua vida. Assim como nós vimos na vida de Manassés e de Salomão. Jesus nos deixa um ensinamento muito claro sobre isso. Em Lucas 12 ele diz, e propôs-lhe uma parábola dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si dizendo, que farei? Eu não tenho onde recolher os meus frutos. Foi tanta colheita hoje, foi tanta colheita nesses dias que eu não tenho nem onde guardar. É aquele sinal do dinheiro. E disse, farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi a minha alma, alma, tens de depósito? Muitos bens. Para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhes disse, louco, louco, essa noite, te pedirão tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Eu te pergunto então, de que adianta todos esses dias de muito estudo, trabalho e outras coisas mais, se você está longe de Deus, e daquilo que Ele tem para você? Você está longe do seu serviço com Deus, do seu amor para com Ele, da edificação e comunhão, com o dono de todo o universo. É aquele que pode realmente te dar o sucesso. Quando o próprio Salomão, o todo poderoso, entre aspas, rei, tão reconhecido, disse que isso era vaidade. E Jesus Cristo, Deus encarnado, disse que isso era tolice. E isso te levaria para o inferno. Mais uma vez, a questão não é estudar e se preparar, trabalhar, mas é onde está o seu coração e as suas prioridades em meio a isso. Nenhuma dessas coisas deve tomar o lugar de Deus. Nenhuma dessas coisas devem se colocar como ídolos falsos no seu coração. Isso foi o que Manassés fez. Isso foi o que Salomão fez. Todas elas devem ser feitas única e exclusivamente para a glória de Deus. E olha, Deus não deixa ninguém dizer amparado e Ele promete para você. Todo o resto será acrescentado. Busque primeiro a Deus e todas as coisas que você precisa e que Deus tem para você serão com certeza acrescentadas. Se você para e pensa nisso, você vê, eu preciso fazer tudo para Deus. Não pense que porque seus pais são crentes e você vem para a igreja em toda a programação e aqui eu abro outro parênteses, é vem para a programação, mas não está aqui na programação, que você tem entrada garantida no céu. Sua salvação é individual. Seu sucesso espiritual também é individual. Se você é crente e realmente entende isso, você deve saber que o fracasso espiritual não deve ser nunca uma opção para nós. Seja qual for o seu problema e fracasso terreno, tudo o que você tiver de dificuldade, problema, terreno, Deus prometeu estar conosco e nos dar essa vitória por intermédio do seu filho. Temos apenas que o buscar, pois nossa vitória e nossa vida estão guardadas com Ele em Deus. O verdadeiro sucesso é fugir do fracasso espiritual. Todo o resto que obtivermos em vida é bênção. É bênção para que nós possamos ser gratos, para que nós possamos glorificá-lo, para que nós possamos servi-lo. Veja então o exemplo do profeta Elias. Elias não tinha onde cair morto. Ele dependeu de corvos para ser alimentado. Dependeu de viúva para ser alimentado. Foi perseguido. Morria de medo. O cabo era meio frouxo, com o rei. Morria de medo. Fugiu durante muito tempo do rei Acabe. Mas, Elias buscou e temeu a Deus. Elias buscou fazer a vontade de Deus. e eu me arrupio quando falo disso. Arrupio mesmo. Como diz a palavra. Nem arrepio, é arrupio. O fim de sua vida foi uma das maiores honras possíveis. Ele não passou pela morte. Maranata, né? Ele foi arrebatado tratado por uma carruagem de fogo. Sendo reconhecido como um servo bom e fiel e foi usado como figura para inúmeras outras profecias e contextos na Bíblia. além de poder, no momento de, talvez, maior glória terrena de Jesus Cristo, a transfiguração, falar frente a frente com o nosso Salvador. Ele foi o humilde servo que não teve nada de sucesso terreno dentro do contexto do mundo, mas ele foi honrado perante o rei dos reis de forma gloriosa e magnífica. Que grande honra e sucesso para um homem desprovido de riquezas e glórias. Grande sucesso é o que Elias teve dentro desse contexto. Se você entende isso, coloque o seu coração nessas questões. Fracasso espiritual não deve ser uma opção para o crente. todas as outras coisas precisam ser vistas depois do seu relacionamento com Deus. Lutar para que sejamos fortes no Senhor, cumprindo a sua vontade, servindo e o buscando em tudo o que fizermos para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Vamos orar. Bondoso Deus e Pai maravilhoso, nós somos muito gratos por podermos aprender da tua vontade. Queremos te servir, queremos ter sucesso espiritual, Pai. É o único sucesso que queremos ter de forma real e primária. Sabemos que todo o resto é bênção vinda dos céus para nós. E queremos através desse sucesso espiritual sermos gratos, sermos servos fiéis para a honra e glória do teu santo nome. É o que te pedimos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, a gente vai já terminar. A gente tem um aviso para dar. Ah, é? Deixa eu afastar aqui. Retiro, ok? Retiro de joias. Até então, nós queremos fazer, se todas as coisas correrem bem como tem corrido. E aí, nós temos local, data e uma novidade, certo? Quero perguntar aqui, daqui, dos que estão aqui, quem foi que veio todos os dias para a IBJ? a gente só começou a contar a partir de quarta, certo? Quarta, quinta, sexta, sábado. Quem foi que veio todos os dias? Levanta a mão e deixa a mão levantada. Olha só, você que já veio para todos os episódios, já começa o retiro com desconto, olha aí. Coisa maravilhosa, já começa com cem reais de desconto. Certo? Vamos lá. Eu quero ver essa glória no final da notícia. Muito bem, então vamos lá, retiro de jovens aqui, o tema está ali, jovens crentes, membros da resistência espiritual. Nós vamos fazer o nosso retiro no Hotel Donana, certo? Na Praia do Presídio, do dia 10 a 12 de dezembro, ou seja, nós temos pouco mais de três meses para o nosso retiro, tá? Ah, é bem, como é que vai funcionar? Então vamos lá. O retiro ao todo, certo? Custa, e aí agora, por favor, se segurem, tá? Custa 300 reais. Calma, calma, certo? Nós pesquisamos, olhamos de todo jeito, certo? Realmente está muito complicado. Essa foi a situação que melhor se encaixou dentro desse contexto. Vou explicar, certo, gente? Vamos lá. É, mas por quê? se a gente faz um retiro num local, pagando só o local e fazendo tudo por nossa conta, né, comida e tudo mais, o preço sai praticamente o mesmo desse retiro aí. Porque a comida está muito cara. Quem é dono de casa aqui? Eu. Não é não, pastor Rodolfo? Está quebrando as pernas. Comida. Certo? Muito caro. Tudo muito caro. Eu não vou nem entrar nesse assunto porque eu dou vontade de chorar. Certo? E aí, ônibus também. Então, assim, Eber é um preço alto. É, é um preço alto. O que a gente quer fazer? Tá? E aí eu peço que vocês ouçam e deixem o coração de vocês aberto a entender a situação. Tá? Nós precisamos trabalhar para baratear esse retiro. Tá? Eber, 300 reais. Se você vier para a IBJ todos os dias vai ficar 200. Nós queremos arrecadar dinheiro de todas as formas possíveis. Tá? É um retiro mais limitado. As vagas são abertas, mas é um retiro mais limitado. Certo? E o objetivo é, beleza, a gente conseguiu arrecadar daqui até o dia do retiro 3 mil reais, 4 mil reais, como já aconteceu. Esse valor vai ser dividido de forma exata pela quantidade de pessoas que estão indo para o retiro. Certo? Então, por exemplo, se tem 50 pessoas indo para o retiro, a gente conseguiu 4 mil reais, a gente vai dividir pelas 50 pessoas e aquele valor vai ser o desconto que você vai ter. Se você foi para a IBJ, eu digo para você, e a gente conseguiu um bom valor de arrecadação, pode ser que você só pague 140 reais por retiro, 150 reais pelo retiro. Se você não veio para a IBJ, você vai pagar 220, 240 reais, dependendo do contexto. Tá? Eu peço que vocês orem pelo retiro de forma específica. Nós precisamos de dinheiro. A gente quer fazer todo mundo pagar mais barato. Se eu pudesse fazer um retiro para todo mundo de 50 reais, eu estava fazendo, gente, com toda a sinceridade. Eu estava mesmo. É porque não dá. A gente não consegue. Deus não me deu esse dinheiro todo, não. Certo? Mas como a gente não pode, as outras opções são a gente vai trabalhar, vai fazer feijoada, vai fazer venda de água, vai fazer lavagem de carro, vai fazer o que puder para arrecadar. Se a gente arrecadar 10 mil reais, não tem problema não. 10 mil reais divide para todo mundo, paga o retiro para quase todo mundo. Certo? E é o que a gente quer. Tá bom? Então fica sendo assim, vai ser em dezembro, é o segundo final de semana de dezembro. Esses são os valores, esse é o tema. Vai ter camisa, vai ter tudo por conta deles, comida, ônibus, esse valor está incluso tudo, certo? Não é que nem algumas outras vezes que a gente tem que pagar ônibus por fora, quem quiser comprar camisa seria por fora, tá incluso tudo. Pagou o valor, você recebe tudo, você vai no ônibus, recebe a camisa, tudo mais. É alto? Eu sei que é alto e na situação que está todo mundo é difícil, mas eu tenho fé que a gente vai conseguir junto, beleza? Alguma dúvida? Nenhuma? Tudo bem? Boa noite, Deus abençoe a todos, vamos orar e terminar. Bondoso Deus, nos leve em paz para os nossos lares, nos traz amanhã pela manhã, que teu nome seja glorificado. Em nome do nosso Senhor e Salve, de Jesus Cristo. Amém. EBD, 9 horas, viu? Não faltem.